Música Salve povo, eu sou Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa Saga Bizantina E no capítulo de hoje nós teremos como foi o reinado do Miguel V O reinado conjunto das irmãs Zoé e Teodora E mais um novo elemento que será o novo marido da Zoé Todas essas histórias vocês vão ver neste vídeo de hoje Mas antes de eu começar a contar todas essas histórias Eu peço a vocês que deem um capote no like e compartilhem com os amigos Que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho Vocês que são novos aqui sejam muito bem-vindos Eu trago muito conteúdo de antiguidade E essa aqui é a Saga Bizantina Eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos Então se você quiser entender melhor essa história Eu recomendo que vocês assistam aos capítulos anteriores Ou caso vocês não queiram Vocês podem assistir a qualquer um dos vídeos que estão aí na videoteca do Zelota Em várias sagas e mini-sagas aí que estão à disposição de vocês Me sigam também no Instagram, RoboZelota Para vocês saberem das novidades do canal Participarem das enquetes e também assistirem ao meu quadro do Curta com Zelota É um quadro que eu faço com o conteúdo extra dos vídeos aqui do canal Vídeos todas as quartas com os especiais das metas de inscritos às 20h E sábados às 17h com a Saga Bizantina Sempre com a metodologia nada ortodoxa Com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação Vamos agora para o início deste vídeo com o Miguel V Ele que reinou de 1040 até 1041 Na verdade foram apenas 4 meses de reinado Eu vou contar toda essa história aqui Que aconteceu para ter sido tão rápido Bom, ele que se chamava Miguel Calafate Nasceu na Panflagonia no ano de 1015 Ele era filho de Estevão e Maria Maria que era a irmã do Miguel IV O Estevão, que era o pai do Miguel Ele era um calafate E o que é que danado é isso de calafate? É aquele profissional que trabalha com piso Ele coloca o piso, arruma, ajeita, enfim Então isso foi antes dele ter assumido o posto Como almirante em uma fracassada campanha Que aconteceu na Síria Daí vem o nome do Miguel, o calafate Por conta da profissão anterior Que o pai dele Estevão teve Bom, Miguel Panflagonio, que seria o Miguel IV Ele preferia outros sobrinhos ao invés do Miguel Calafate Para poder ter ali como seu herdeiro Já que ele não tinha filhos Também a Zoé não teve filhos E aí por influência do João Eunuco Que era seu irmão mais velho Ele acabou escolhendo o Miguel E acabou o adotando E o colocou como herdeiro do trono Automaticamente o colocando também como César E ele também, o Miguel, no caso O Miguel Calafate Também vai ser adotado pela Zoé Porfirogênica Que era a única pessoa ali Que tinha ainda ligação sanguínea com o trono Era a única herdeira de fato do trono E aí antes de falecer O Miguel IV No caso, o Miguel Panflagonio Ele vai dar o Panflagonio Ele vai dar o título de César Para o Miguel Calafate E aqui fica ali como o Miguel V E aí o Miguel IV Ele vai falecer Decorrente daquela situação que ele passou Daquela gangrena que ele teve nas pernas E assim que ele acaba falecendo Ele já vai ser automaticamente substituído Pelo seu sobrinho O Miguel V No dia 10 de dezembro de 1041 O Miguel V Que tinha por volta de 26 anos de idade Nessa época E como eu falei O Miguel IV Ele era bem jovem também Ele tinha por volta dos 30 e poucos anos Bom, então Se você quiser só confirmar Dá uma conferida aí no vídeo anterior Agora com relação Como foi o reinado do Miguel V Bom, a primeira atitude dele Foi de se livrar de todos aqueles Que estavam ao seu redor Ele queria reinar sozinho Então a primeira peça a ser retirada do tabuleiro Seria o seu tio João Eunuco Que influenciava todos que estavam por lá E aí ele envia o João Eunuco Para um mosteiro E esse acaba desaparecendo Da história do Império Bizantino Então ele também teve como alguns atos Foi justamente revogar os atos Que haviam sido feitos Pelo João Eunuco E dando perdão A todos aqueles nobres e cortesões Que haviam sido exilados Naquelas paranoias todas Que o Miguel IV teve de usurpação Todos eram usurpadores Até que se prova o contrário E aí entre essas pessoas Que haviam sido exiladas E que estavam retornando Para Constantinopla Estava o futuro patriarca De Constantinopla O Miguel Celário Que é aquele personagem Que eu mencionei no vídeo passado Que foi responsável Pela cisão do Oriente Que vamos ter o rompimento Entre a Igreja Católica Romana E a Igreja Ortodoxa do Império Bizantino Igreja Ortodoxa Bizantina E também um outro personagem Foi o general O Jorge Maniacis Aquele que estava em plena campanha Contra os normandos No sul da Itália Que foi chamado de volta Para Constantinopla Pela acusação de ser um usurpador E aí ele também retorna Bom, e com esse retorno Do Jorge Maniacis A primeira missão Que é dada para ele É de justamente Retornar para o sul da Itália Dessa vez Para conter os normandos Que como vocês viram No vídeo passado Eles eram mercenários E que por questões de pagamento Acabaram se voltando Contra o Império Bizantino Em uma campanha que Inicialmente foi formada Para enfrentar os árabes Na madrugada do dia 18 Para o dia 19 de abril de 1042 O Miguel ele resolveu Banir a sua mãe adotiva E co-governante de Zoé Para a ilha de Buiucada Por conspiração E por tentar envenená-lo Não existem comprovações Se realmente ela tentou Envenená-lo Mas tudo indica Que foi só um pretexto Para se livrar dela Bom, só por uma questão De curiosidade Essa ilha de Buiucada Ela faz parte De um complexo De nove ilhas Conhecidas como As Ilhas dos Príncipes Que ficam no Mar de Mármora Próximo de Istambul E essa ilha É a maior delas Bom, e aí com isso Ele acabou se tornando O único imperador Não teria ninguém Para dar pitacos No seu reinado E aí aconteceu Que quando chegou Amanhã do dia 19 Ele fez o anúncio Ao público Feliz e orgulhoso De que ele havia Despachado a Zoé E ao contrário Do que ele esperava Aconteceu uma revolta Da população Que exigiu O retorno Da Zoé Que fosse restaurada No reinado Bom, a pressão Foi tão forte Que o Miguel Não teve outra alternativa A não ser Trazer de volta A Zoé Para Constantinopla Então ela chega Na cidade Ainda é vestida De freira E ele estava Tão desesperado Que ele Apresenta ao público Na sacada do palácio E diz que Eles iriam Reinar juntos Ele prometeu Isso ao público Ao povo Que não perdoou E que insistiu E queria mais Queria a outra irmã E aí em 20 de abril De 1042 A Theodora Que era irmã Da Zoé Que estava No convento Ela que também Era legítima Herdeira do trono Filha do Constantino Oitavo Foi retirada Contra a sua vontade Do convento Ela já estava Há anos Já estava Bem adaptada Já estava Bem ligada A vida religiosa E aí Ela foi trazida Pelo Patrício O Constantino Cabacilas Então esse Patrício Foi responsável Por essa missão De resgate Da Theodora Que gritou bastante Até se escondeu Dentro de uma capela Ela não queria retornar Mas trouxeram ela A força De volta Para Constantinopla E aí Então foi Feito Uma cerimônia Lembrando Um detalhe Que quem havia Mandado A Theodora Para esse convento Teria sido Teria Não foi A própria Zoé Na época Em que ela Era casada Com o Romano III Você lembra Ali daquelas Invenções De usurpação E aí A Theodora Foi declarada Imperatriz Ao lado Da sua irmã Zoé Na Basílica De Ágia Sofia Ambas Como Co-imperatrizes Ou seja Ambas Governando Então Miguel Estava Destronado Então ele não pensou Duas vezes E para Evitar que algo Acontecesse Com ele Ele fugiu Para o mosteiro De estúdio Com o seu tio Ao menos Um dos tios Que havia restado Ainda Que estavam Perto dele Que já estavam vivos Esse mosteiro Foi muito conhecido Para quem acompanha A saga Bizantina Da época Do Constantino V E a iconoclastia Bizantina Bom A Zoé Quando se torna Imperatriz Ela queria Governar Sozinha E queria mandar De volta A Theodora Para o convento Mas aí Já no caso Que ela não queria Vim Não queria reinar Então volta Para o convento Mas aí o povo E o senado Não aceitaram Então eles exigiram De que as duas Reinassem juntas E aí vamos ter Esse reinado conjunto Entre as duas Irmãs Que não se davam bem O primeiro ato Desse novo reinado Seria De decidir O que seria Feito Com o Miguel V Então o Miguel Que já estava No mosteiro De estúdio Ele havia feito Já seus votos Monásticos Para se tornar O monge E evitar Que fosse Feito Alguma punição A ele Bom A Zoé Ela Quis Poupar O Miguel V Que nada Fosse feito No mosteiro Mosteiro A guarda A Zoé A Zoé Seria a Sênior Até porque ela Era mais velha Então quando existiam As cerimônias O trono dela Era posicionado Um pouco mais A frente Do trono Da Teodora E aí E aí o reinado Foi Focado Em duas coisas A primeira Era desfazer Os atos Do João O Nucco Que na verdade Ele bagunçou Todo o sistema Que foi montado Pelo Basílio II E também Acabar com a corrupção Que estava acontecendo Que era a venda De cargos públicos Que o João Começou a fazer Por lá E aí ambas Iam juntas Para as reuniões Com o Senado Mas era muito claro Que havia uma tensão Entre as duas Zoé E a Teodora Tinham uma rivalidade Desde a infância Que começou Lá no palácio No quarto Delas No palácio Real E isso se estendeu Por toda a vida Mas Era muito mais Partindo do lado Da Zoé Com relação A Teodora Ela sempre implicava Com a irmã mais nova E criou todas Aquelas situações Como a gente viu Nos vídeos Como nós vimos Nos vídeos anteriores Bom, a Zoé Ela não queria Reinar Mas também Ela não queria Deixar o trono Para a sua irmã Teodora Reinar sozinha E foi aí Que Com essas implicâncias De um lado Para o outro Principalmente Do lado Da Zoé Isso vai acabar Dividindo a corte Entre um lado Que apoiaria A Zoé E outro Que apoiaria A Teodora E foi aí Que a Zoé Decidiu Casar-se Pela terceira vez Para colocar A irmã dela Em um estátua Inferior Ao dela E como vocês Que nós vimos Que nós vimos Que nós vimos Aqui no vídeo Passado Que foi o Constantino Dallaceno E foi em 1028 E aí ela Mandou chamar O Constantino Dallaceno Para os dois Conversarem E acertarem Nele E chamou Então enfim Ficou tudo acertado Só que ele Também era um homem Que já era casado Ou no caso Estava se separando Ou havia recém Separado O que aconteceu Que ficou acertado O casamento E dias antes Do casamento Ele foi morto De alguma maneira É misteriosa Dizem que foi Envenenado Pela sua Ex-esposa E aí a Zoé Depois lembra De um outro amante Que ela teve também Durante seu casamento Com o Romano III Que era O Constantino Monômaco E aí O casamento Foi combinado Só que o Patriarca O Aleixo I Ele se negou A fazer Esse casamento Pois era O terceiro Casamento Dos dois Tanto dela Como do Constantino Mesmo assim O casamento Foi feito Por um outro Sacerdote No dia 11 de junho De 1042 No dia seguinte Constantino Foi proclamado Como imperador Ao lado Das duas irmãs Da Zoé E da Theodora Com o título De Constantino Nono Mas tinham Porém Nessa história O Constantino Já passou Que ele tinha Um amante Que já estava Em um relacionamento Já de longa data Com uma mulher Patrícia Chamada Maria Escleriana Que a Escleriana Seria Uma forma Feminina De chamar Esclero Ou seja Fazia parte Da família Esclero E já vimos Aqui na saga Bizantina Há pouco tempo Que era uma família Que participava Ativamente Do exército Bizantino Inclusive Tivemos ali A usurpação Do Bardas Esclero Bom Então ele insistiu Que ela recebesse Um cargo público Como conselheira Que ela estivesse ali Por perto E que ele Pudesse exibir Em público E que todos Sabiam Que ela Era amante Pelo menos Amante Oficial Do Constantino Nono E tudo isso Aí ficou Combinado Enfim Aí a Maria Acaba recebendo O título De Sebaste Que significa Venerável Que era como Os gregos Bizantinos Utilizavam esse título Que seria Uma forma Feminina Para o título De Augusto Que era O antigo Imperador Do Império Romano E acabou Que a Maria Só ficou Atrás Na linha acessória Das duas irmãs Bom Nesse tempo Que o Constantino Assumiu Vamos ter Uma série De rebeliões De revoltas De tentativas De usurpação A instabilidade Que o Império Bizantino Passava Acabou Permitindo isso Bom Uma dessas rebeliões Foi conhecida Como a rebelião De erótico Que era o nome Do cara Bom Então no vídeo anterior A gente viu Que teve uma revolta Que aconteceu Na Docléia Com Estevão Vigislau Que ele era Dessa região Chamada De Docléia Que eu não falei Muito sobre isso Eu acho que não falei Ainda sobre essa região Aqui Que era uma região Que ficava Perto do território Dos Sérvios E aí ele tentou Dar continuidade A uma revolta Que havia sido Iniciada Por João Vladimir Que era tio dele Em 1034 E aí o Vigislau Acabou sendo preso E levado para Constantinopla E o seu reino Na Docléia Que ele era Príncipe da Docléia Acabou se tornando O estrago da Sérvia E foi governado Pelo Teófilo Erótico E aí ele conseguiu A sua liberdade E aí ele volta Para a sua revolta Que ele retorna Para Docléia E aí ele inicia Essa revolta Que começa em 1037 Atacando os Sérvios Que eram aliados Do Império E o Erótico O Teófilo Erótico Acabou sendo expulso De lá Pelo Vigislau Em 1040 Acabou que mesmo Com esse fracasso O Erótico Ele acaba sendo Agraciado Com um novo Cargo de governador Só que dessa vez Do Chipre E aí em 1042 Com toda aquela confusão Que estava acontecendo No Império Bizantino As trocas A dança do trono O Erótico Ele aproveitou Para incitar A população local Do Chipre Contra O Império Bizantino Então eles eliminaram O Crites Que era um oficial De justiça Que ficava por lá Pela questão Dos altos impostos Que estavam sendo Cobrados Não só lá Como em todas As outras províncias Romanas E aí o Constantino IX Que agora já estava No seu cargo Ele mandou Uma frota Para combater O Teófilo Erótico E ele mandou O seu chará Que era o Constantino Charge Que vai sufocar Essa revolta E vai prender O Teófilo Erótico E aí o Erótico Foi trazido Para Constantinopla Onde ele vai ser Humilhado em público Ele é colocado Em cima De um cavalo Que desfilava Em No hipódromo De Constantinopla Enquanto ele estava Vestido de mulher E depois de toda Essa humilhação Que ele passou Ele vai ter A sua fortuna Retirada E Acaba sendo libertado Pelo menos Esse não foi Preso ou mutilado Bom e depois Nós teremos A revolta De fato Agora sim Verdadeira Do Maniacis Que estava lá Pelo sul da Itália Com os Normanos Mas Essa história Eu vou deixar Para contar No próximo vídeo Para não alongar Demais aqui Ficar muito conteúdo Neste vídeo Aqui Um vídeo só Mas espero que vocês Tenham gostado Que vocês tenham entendido Estarem retornando agora Na quarta-feira Com o nosso especial De 2350 Inscritos A enquete está no ar São dois povos Bárbaros Famosíssimos Os visigodos E os ostrogodos Vocês podem escolher Qualquer um dos dois É só vocês irem na aba Comunidade Aqui na minha página Principal do canal E vocês podem escolher Até a tarde Da segunda-feira E na quarta Às 20h Estarei trazendo Esse vídeo especial Para vocês E na segunda-feira Eu vou falar Um pouco No culto com o Zelota Sobre essa instabilidade Que aconteceu Na dinastia Macedônica Que Será que o Basílio II Teve culpa Nessa história toda? Vamos fazer uma breve análise A respeito disso Mas se você for assinante Do acampamento Zelota Você pode assistir Esse vídeo Agora mesmo Então nos vemos Agora na próxima Quarta-feira Um abraço do Zelota Até lá Falou pessoal Tchau 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 Tchau